Faz um negócio aqui conosco, o que o senhor não troca? Um quilo de carne por um quilo de jaca, seu maneiro? É o seguinte, que eu não troco a jaca, a carne pela jaca, porque a jaca... É o seguinte, que eu não troco a jaca, a carne pela jaca, porque a jaca eu já estou acostumado muito com jaca, né? Eu já abusei de jaca, o abuso é quando a gente come muito, que não quer mais, não suporta, é o abuso. Então... E o senhor já comeu muita jaca como? Já comeu, ela madura, tirar do pé e comer ela logo. Agora, feito o almoço, cozida, com temperadinha, é bom. Agora que eu já experimentei aqui no San, mas só que... Aí, aqui a gente vê, por aqui a gente não faz isso não. Não, não usa prazer isso não. Mas quando o senhor comeu ela cozida lá, o senhor gostou? Gostei. O senhor achou que tinha sabor de quê? Muqueca. Pois é. Muqueca, no caso assim, muqueca de peixe, porque o tempero é o mesmo. E o que o senhor não experimenta fazer lá pro senhor? Não, não dá certo não. Por quê? Aí não, o tempo que a gente não tiver a carne, eu olhar, não ver a carne, eu ver um pedaço de jaca cozida, aí eu já vou... O que o senhor vai fazer? Achar ruim. Só por causa do oi. É. Mas aí é só descascar direitinho, o mesmo panela, só pode temperar. É. Olha. Eu comi uma vez, foi o filé do... O bife. De quem? Do bagunço da jaca. Do bagunço da jaca. O que é o bagunço, senhor Neto? É o que tira. A jaca mole não abre, ela não puxa aquele... Aquele cabelinho. Não, é o do meio, o bagunço do tal. Ah, o bagunço é a... A parte dura do meio. A parte dura. É o bife. Bife. E aí? É o lombo. É... Não foi lombo não, foi o bife. É o do meio, é o do meio. É aquela parte que não tem caroço, não tem nada. A parte dura. Ih, tem aqui esse gurus bagunço. E aí você não gostou não? Não. Aí me perguntaram, gostou, eu disse, gostei. Tá bom, tá. Mas, não gostei. Não gostei praticamente, porque eu tô sabendo que aquilo não é carne. É? Levar o nome de bife. O negócio é alguém preparar e não contar pro senhor. É, que eu comi gato uma vez. Mas aí? Eu comia carne do gato. Ah, depois que foram contar? Sem saber. Só que eu tava limpando o fundo da casa, no dia de domingo, e tava tomando umas duas, né? Botei, eu comprei um em 51. E aí a mulher começou a temperar lá a panela, é, fazer logo o frango. E aí eu comecei a tomar uma, duas, pra poder. É o que, Vinicius? Ai, isso aí. Tá gostando? E aí quando chegou, o menino disse, rapaz, se eu posso tomar um, eu disse, pode. Um cunhado, um cunhado meu. Aí ele entrou, tomou uma. E disse, tem o que pro almoço? Eu digo, não, tem um frango aí pra na hora do almoço a gente, hein? Ele disse, rapaz, eu vou pegar um tiragosto pra nós, tá bom? Eu digo, faz. Já tá pronto lá o frango. Então tá bom. Aí ele veio comprar. Ele nem preparou. Foi. Ó. Botaram ele passar. Botou o gato passar, moqueou o gato. Ó, minha senhora. E cortou os pedacinhos pequenos. Temperou aquilo que aquilo ficou parecendo que era um frango assado. Ai, Jesus, toma de conta. E aí? Bora tomar outra, eu digo, bora. E era o gato do senhor? Não. Fui lá no litro 51, tomei mais um, ele tomou mais um também. E aí me deu o prato, aqui eu comecei. Tá gostoso, compadre? Ele me chamou, é cunhado, mas me chamou. Tá gostoso, compadre? Ele disse, tá gostoso, compadre? Esse negócio desse aqui a gente quebra até os outros. Aí ele deu aquela risada assim, disse, tá bom mesmo, eu vou comer um pedacinho também. Aí comecei. Eu sei que terminou, o rapaz tava bom de gostar. Esse aí, eu lembro até o prato. Aí ele deu a risada, ele disse, é, não pode, você disse que não comia gato. Agora, hoje comeu. Ainda pediu mais, eu digo, ói. É. Se falasse, eu não comia não. Mas não falou, eu já comi. E mais tivesse, agora eu comia. Olha o seu, mano. Mas o povo come, também só foi aquela vez. Pois é. Se eu souber, não como. O povo come tudo sem saber. É. Não, rapaz, tem muita gente que sabe. Mas esse cunhado aí sabe e come. Mas o senhor acha que foi por maldade ou por necessidade? Que eles comeram? É. A verdade, fala a verdade. Não, a verdade é porque eles gostam. Então foi por maldade. Eles gostam de comer. Aí aproveitava que o gato entrava pra roubar. E aí ele fazia armadilha e pegava. Como é que é armadilha pra gato? Ele fazia uma armadilha assim com a caixa de madeira toda. Assim, ó. As bichinhas assim. Agora em pé, né? Bota um talbo assim. E vai botando assim, ó. Vai batendo pregos em uma talbo e na outra. E aí ele, armadilha, botava pão. E botava lá no quintal. Hã? Um pouco a hora eu vi a raseura batendo os gritos do gato. O cara ia lá e pau. Matava. Oh, meu. Tem gente que come gato. Tem gente que diz que gosta de comer mais gato do que frango. E cachorro? Cachorro aí agora não vai. Ele pode estar temperado com mais de mil. Cebola aí. Mas então aí é por maldade. Mas agora e o gato eu comi porque sem saber. Mas eu sabendo eu não como não. Que nossa. É. É ruim demais matar o bicho assim, né? Hum. E aí tem um país aí fora que come cachorro. Uau, a China come. Né? Come. É mais seco. Come tudo. A gente tava pegando aí no Jornal Nacional aí. Que eu assisto o Jornal Nacional aí. Esse pessoal, eles comem. Cachorro. Mais seco. Também deve ser bom mesmo, né? Cachorro, pitbull, gordão. Mas olha. Mas eles comem vira lata. Come pitbull, não. Não. Eu solto atrás do pitbull. Deixa o cachorrinho. Não. Mas esse povo que cria pra comer lá fora, que a carne de rila é cachorro. É vira lata. Só vira lata? É, os cachorrinhos em comum. Qualquer um. É. Eu acho que é qualquer um cachorro que eles achar, gordão. Mas ó. É se comer, ficar matando os animais por maldade. E prendendo passarinho. Tem nove anos de azar na vida. A vida não vai pra frente. Espalha essa daí. É. Mas o povo não vai querer não se falar não. Não. Eu já falei que prender... O povo maldoso hoje em dia, tem muita gente maldosa, só tem muita maldade na mente. Qual é nada, o pior é a gente, o povo tá matando, que direi bicho. Aí tu fala, pois é. Eu acho que se servir esse carne de gente, o pessoal não iria saber diferenciar também. Eu acho que sim. Você vê que come, o pessoal come carne de cavalo. E não sabe de frente? Não sabe, porque matam aí pelas escondidas, né? Pega cavalo velho no beiro da estrada. Que aí pra cima, de Gungugi, laje do banco, Gungugi, saindo de Olheliléal pra laje do banco. E da laje do banco pra Gungugi, tem uns corredores dos mangueiros, né? Na estrada. Tem a estrada e tem cerca de um lado e cerca de outro, que é pasta, pastaria. E aqueles animais ruins, aqueles animais ruins que ele tá velho, aí ficam na beira da estrada. Eles jogam? É, e nem só os fazendeiros, né? Porque os fazendeiros muitas vezes nem faz isso, deixa lá numa reservada lá pra morrer por lá. Mas tem muita gente que... Que não alimenta mais? É, não alimenta mais, não aguenta mais trabalhar, né? É reserva lá pelos cantos. Agora quem não tem condições, nem tem o mangueiro pra deixar guardado, bota na estrada. Meu Deus do céu. Não falta comida? Na estrada não falta comida não. E água. Fica bonito assim, ó. E água. É, que bem tem, a gente passa... Mas aí eu só falo, se eu vejo alguém soltando, eu falo, vai ter 10 anos de azar na vida. Ele não acredita, ele não crê não. Agora só que os animais, muitas vezes já tá velho, fraco, não aguenta mais trabalhar, fica na estrada. Mas não aguenta nem comer também, sozinho demais não, procurar comigo. Outros comem, outros ficam com ferimento, já bem velhinho, aquele ferimento que dá até dó. Ô meu Deus, abandonado lá pela estrada. E aí alguém vai lá, pega pra cuidar. Pra cuidar? É. Não pega nada, já tá não aguenta mais que fazer, nem montar mais, não aguenta. É um objeto. É. É. Eu não gosto de ver isso, não. Também não. Olha lá, raposa, ó. Raposa, você é grande demais, raposa. Raposa, 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 raposa. É uma vozinha mais curiosa. Mudou. Pra que você usa o cravo de defunto aí, Cor? Esse cravo de defunto é que a gente usa mesmo pra banho, pra espantar peso comum, o cravo de defunto. Esse tá com corpo pesado, mal olhado. Cor pesado. É, mal olhado. E esse aqui, como é que você falou que chama? Capim de Aruanda. Capim de Aruanda também. Pra banho descarregue também. Isso. Aí o, 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 esse aqui é o favaco? É o favaco, não. É, tio-io. Tio-io. Isso. Você usa pra banho também? Isso. 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 Você bota e põe ele pra ferver numa água. Na verdade, bota a água pra ferver. Depois, troca e machuca ele numa vasilha, não sei. Ah. Põe dentro da água quente. Sim. Põe um pano na boca do copo. É isso que começa a... A cheirar. Isso. Depois você vai ver o vídeo no YouTube. Eu vou fazer. E esse aqui, você falou que é da costa, como é que é o nome? Folha da costa. Folha da costa. E esse aqui, você usa pra banho também. Pra banho também. Descarrego. Que mais que tem pra banho aí, Coco? Esse aqui, ó. Capim Santo. Além de ele servir pra banho, serve pra tudo. Ah, aqui Capim Santo. Bande de cabeça, febre. Muitas coisas. Pra dormir. É. É o calmante. É. Que mais que tem aí, Coco? Tá por horas que agora... Olha o bandidinho ali, ó. Ah lá, chegou. Chegou o bandidinho. Agora aqui, assim, tá terminado. E o coentro larga? Você sabe o que é o coentro larga? Coentrão? Hum. O coentrão, eu já li que é baixa febre, afrodivíaco. Que mais? Esse aqui. É isso. Esse aqui a gente conhece... Que mais? A gente chama coentro larga, mas a primeira é coentro maranhão, não. Ah. Esse aqui, ó. E aí? Ele é bom pro fígado. O fígado, hepatite. É hepatite? Hepatite. Hepatite, é. Você tomar o suco dele todos os dias. Ah. Suco fresco. É, durante a manhã. Tem que tomar, antes de toda a perfeição, tomar o suco dele. Em jejum. Isso. Pouzinhos também, arrancar pedra do rim. Também. É bom. Lá em casa que tem muitas ervas, rapaz. Que a mãe plantava muitas ervas lá. Lá na pancada. Isso. Não gosto de fazer sempre com as mudas pra gente levar lá. Não é bom. Bom, de dar, dá. Agora... Só vocês vão que dia. Ô, bandidinho. Três ou quatro. Três ou quatro. Três ou quatro, né? A não ser que nós travessamos um dia de tarde aí. Engraçado. O bandido tem hora que ele fica com o pelo mais escuro, né? É. E tem hora que fica mais claro. Ele muda a cor do pelo, né? Quando ele tá zangado. Quando ele tá mais nervoso, ele fica mais escuro. É. Né, bandido? Hã? E o raposo? Como é que é? Né, raposo? Raposo? Epa. Ele... O raposo respeita ele. É? É. 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 Bandido. É, bandido. Você tá latindo pra mim? É pra mim, bandido? Pra mim é bandido. É, bandidinho. A gente esperando você pra te dar... Gente, com saudade você e você aí zangado com nós. É, bandido. O bandido, ele é... Como é que se fala? Ele é na... A bandido um dia tá com a cara, o dia tá com outra. Eu tô falando aqui pra ele, porque cada dia tá com o pelo de uma cor? Sim. O bandido, porque hoje ele tá mais escuro. E agora que ele tá incorporado. É. Fruta pão então é pra diabetes? Pra diabetes. Açúcar no chão. E como é que você faz pra preparar? Pô, tanto faz. Vou comer ela ou se não pôr na água pra tomar. Põe a água à noite? Isso, pra tomar na feira manhã. Ah. É muito bom. Eu vou fazer isso aí. Então, uns dois litros, colocar na geladeira. Tomar. E não é amargo não? Não, não, não. Eu gosto de água mesmo, isso aí. Ah. Só gosto de água. Só tem um... Aí você bate... Você tritura? Como é que você faz? Na verdade... No pilão. Na verdade, eu... Triturar no liquidificador. Do contrário, fazer as fatiguinhas delas. Eu acharia melhor que as fatiguinhas delas. Seria melhor que dura mais. E aí você vai sair no fogo. Você vai acabando, vai pôr mais água dentro. Aham. E essa... Gingiroba. Gingiroba. Olha, essa gingiroba aí, isso aí, ó. Ela combate câncer. Ah. Gingiroba. Isso aí. Qual tipo de câncer que é? Câncer, pulmão, de pele. Ah. Isso aí. É. Ela combate. E aí você tem ela aqui ou não? É só do outro lado? Só do outro lado, lá na árvore. Nosso lado. E aí como é que você ensina a fazer ela? A gingiroba. A gingiroba tem de... Eu mesmo, na verdade, eu nunca fiz. Mas se tiver o... Como é que a mão? Por exemplo, a moer ela. Hum. Aí tem de moer ela. Espremer pra tirar o óleo e botar pra fritar. Sim. Porque, na verdade, ela frita essa... Tirando a caixa dela, ela frita. Mas tem de ter muito fogo pra cortar o óleo. Sim. Aí se triturar ela, melhor é. Sim. Triturar ela, tem um negócio, uma prensa. Hum. Melhor. Ah, então você extrai o óleo dela. Isso. Então deve ser tipo o co-dendê. Ou não? Será que se cozinhar não fica mais fácil? Não sei. Agora eu não sei. Porque o dendê, a gente... Se fizer igual o dendê, cozinha um pouquinho. Ela fica molinha. Aí bate no liquidificador. Ou mesmo se bater com água, né? Pode ser também. Bater com água e ferver. Aí se soltar o óleo de cima, assim, que ficar na superfície, você tira o óleo. Verdade. Porque vai esquentar de qualquer jeito, né? Com certeza. A não ser que faça frio. É, mas na verdade esses medicamentos é bom fazer frio. É, né? Porque é igualmente... Aqui não tem não. O meu pai tirava antigamente como ele era vivo. Hum. Bom, aqui dentro tem. Agora eu mesmo nunca vi, porque eu nunca me der mesmo diretamente dentro das matas de uso. Ah. Mas tem. É a copaída. Ah, tem aí, é? Aqui por acidente tem. É. Na verdade eu já conheço ela, agora... Você não lembra de que tem? Não, aqui eu nunca andei assim, dentro dessas matas mesmo. E lá na pancada tem? Lá nós tínhamos pé, mas morreu. Hum. É, porque ele vai e vai, ele morre. Hum. E Guaraná tem aqui? Guaraná. Onde que tem Guaraná, meu Deus? Meu Deus. Eu sei que tem Guaraná aqui, num canto aqui. Aqui no Ugo? Não, aqui no Ugo não. Ah. Ah, aqui não. E Catuaba? Também não. Marapuama? Também não tem. Então, se ele tiver que plantar uma franca, ele planta um pé de pau aí. É. Ele desapaixonado por ar, velho. E é engraçado, né? Aqui a fruta pão, ela cresceu mais larga. Lá perto do dormitório, como é mais sombra, ela ficou com o galho bem comprido. E não produziu. E lá em cima, é, não produziu. E essa aqui, como tá só ela aqui, ela cresceu, engrossou e deu os frutos. Na verdade, ela não produziu porque ela ficou na sombra e não foi podada. Ah. Esse aí, ó. Aqui, ó. Essa aí você podou? Não. Aqui, se ela tá seguindo aqui, na verdade aqui eu tenho que podar, ó. Você corta aí pra ela não crescer. Porque na toda tendência dela, cada um, uma folha dessa aqui que tá produzindo, né? Aham. Aqui já vai vir outros galhos aqui, ó. Sim. Aí você cortando ela aqui logo, enquanto, agora não tá nem bom lhe cortar. Você tirando ela aqui, logo enquanto ela tá nova, ela não demora em produzir. E não cresce muito. Não cresce muito alto. Véio que nem aquele lá, aquele alto lá. É. Olha lá a altura que cresce. Ali, né? No outro. Ali pra tirar um só de novo. É. E é fraco, a madeira é fraca, isso aí. É. É fácil cair dela, né? É fácil, fácil. Ah. Ah, eu subi já. Você subiu? Subi. Cadê? Esse aqui, ó, pra pegar o ano. Esse aqui é pra quê? Pra eu despertar meu orixá? É, tomar banho, pão descarregue, fazer um... Incenso. É? Botar dentro de uma vasilhinha. Ah, esse aí quem é? É o mesmo aqui, que é a bucha dele. Hum. E qual que é o meu orixá aí, Coco? Revela aí. O orixá é a Iassã. É? O que que Iassã faz? Iassã? É. Ela é muitas coisas, ela é um... tranquilo. Ela é um... Vem cá, Coco. Pois é, Iassã é tranquilo, só aqui é. Ela é a feiticeira da floresta, não é? Ela é gente boa, mas é pintada também. O orixá, todos os orixás são pintados. Ele pode ser santo, mas é pintado. É? Nada não, não é? O que que Iassã faz de pintada, Coco? Faz. Porque Iassã é mãe de todos os orixás, gente. É? É. Tem Iassã das águas, Iassã das matas. Mas tudo é uma. Só muda o povo que acrescenta nome, não é? É. Vai acrescentar... É igualmente a gripe, a zika vírus, a chifangonha. Mas tudo é uma só. Coronavírus agora. É coronavírus agora. Mas só uma só. Também uma coisa é isso. E eu sou de qual? Da mata, dos animais? Rapaz, você é dos animais. É dos gatos. É. Mas é gato homem também, né? Ah, e agora eu não sei. Igual foi. É, porque os animais, onde é que eu pico? Eu não faço. Mas você acha que se eu tombar com a onça preta, que eu gosto muito dela, você acha que nós vamos ter umas boas amigas? Ela é. A onça preta, em Minas, já tem já, né? É. Já, já sei. É, a gente tá indo com a reserva que tem ela. É, rapaz. É, mas vamos lá conectar. Aqui no parque do Fonduru também é uma pequinha. Aqui tem uma oncinha que mais é besta, a onça mansa. Ela passa aqui de vez em quando. Ah, e é mansa. Ela é bem que ela passa aqui. Que cor que ela é? É, tem uma pintada, gente. E aí, a pintada é mancinha. Rapaz, não é bom pra pintar com ela não. Ela tá com barriga cheia, ela é mansa. Agora tá com fome. Aí qualquer coisa serve. Qualquer coisa pra ela tá bom. Tá bom, né? É. Aí você acha que se eu tombar com a onça e fizer assim, ó. Você vai querer tirar a pulga da onça? Assim, fazer assim. Ah, gatinho lindo. Você acha que a onça deixa? Aqui, ó. Eu chamo meu orixá, ó. Coco. É. Eu não preciso nem isso. Quando você vê ela, quando você estiver frente a frente, Você começa pichando e pichando. Até ela comer a mão, né? Até ela dar a primeira mordida. A onça corre. Se fizer pichando, pichando. Ela corre. Porque eu vou mostrar que não tô com medo. A onça, o animal só agride, só tá que você tá caído. A onça, ela corre da gente. E meu orixá ainda gosta, né? Ela corre. Só que se ela tiver com fome, aí se ela tiver a tendência de pegar, Se você espantar ela também, aí ela vai correr e não se repete. Ô, ô, Coco. Mas a verdade é, quem não gosta de animal, não é bom nem cruzar com nenhum. É isso aí. Porque eles já sentem. Eles sentem a energia da pessoa. Aqui, você acha que aqui, ó. Eu já lido muito com os felinos pequenininhos, ó. Jurobeba. Ê, Jurobeba, véi. Deixa eu rezar aqui. Você vê que tá com esse ela caída, ó. Ih, 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 Engasgou. Aí tá, 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 tá coluna. Aqui, o quê? A banha do gato. Como é que é? A banha do gato. Ah, não. Não, não inventa isso, não. É mesmo. Hum, não. Tu sente mais, não. Aqui. Agora eu mesmo que eu quero sair com a casa de chiqueira. Não, nem isso, não. Eu preciso viver com a poluna em peinamento. Não, não. Aê. Aqui, ó. Isso aqui é resina doméstica. Mas faz tempo que cortou aqui. Retalheu ele todinho. Hum? Retalheu ele todinho pra poder sair o seu. Não é igual a seringueira. Não. Como é que tem que fazer isso aí? Isso aí você pega o facão e dá um estalho nele com o facão. Sim. Aí passa uns dias e vai começar a sair a resina dele. Um negócio branco pro dentro. Isso serve pra algumas coisas. Pra que que você se usa lá? Pra aí te usa pra difumador. É? E quando difuma a casa, o que que acontece? É pra poder espantar as nuis socas. É. Pra poder espantar os males também. É? É. Que tipo de mal que espanta esse negócio aí? Os males lá que vem aqui perto de uma pessoa. É. Fala mais sobre esses males aí, Miguel. É. Eu não sei. Eu não sei. E aí você se sente bem depois que faz a limpeza? É. Depois que faz a limpeza aí, pode espantar a muri soca também. É, né? Isso é muito bom. Aí, galera. Aqui, ó. A árvore do almesca. Como é que você chama? É almesca? Améscua. Améscua. Aí, ó.